Mais de 45 mil produtores de fumo em todo o país estão diversificando a produção. A iniciativa busca apoiar os agricultores que desejam investir em outras opções de renda. Quem traz os detalhes para a gente agora ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. A iniciativa é voltada para as regiões Nordeste e Sul. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é responsável por mais da metade da produção de tabaco do Brasil. E essa iniciativa de criar alternativas para os agricultores, além da produção do tabaco, está dentro de uma diretriz da Organização Mundial da Saúde e da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Quem está ao meu lado e tem mais informações é o Walter Bianchini, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite. Que tipo de apoio é dado ao agricultor para poder ter alternativas da produção além do tabaco? O Ministério tem um conjunto de políticas, entre elas podemos sacar assistência técnica, que hoje tem um programa para atender mais de 10 mil famílias de fumicultores. Temos as linhas de crédito do Pronaf, com juros negativos, que apoia investimentos na diversificação da cultura do tabaco. E temos o programa de compras institucionais, como o PAA, que dá prioridade àqueles produtores que produzem alimentos, que tem nesse modelo, como é o PAA, de compras do governo dessa produção diversificada. Além de procurar apoiar várias cadeias produtivas que estão sendo escolhidas para diversificação nessas regiões. Agora, existe alguma meta de acabar com a produção de tabaco? O Brasil é um dos principais países produtores mundiais de tabaco. Nós temos perto de 180 mil fumicultores. Então, a convenção, ela não cria restrições. O que a gente trabalha, como a convenção vai trabalhando um processo de conscientização, de redução de tabaco, nós estamos preparando esse produtor para o futuro. Então, nós estamos falando em diversificação para que ele seja preparado, quando o futuro chegar, de ter alternativas que ele possa escolher, se for o caso, de substituir. Hoje, o programa é um programa de diversificação da cultura do tabaco. E esses agricultores, até agora, quantos foram beneficiados? Eles são receptivos a essa ideia da mudança de outras culturas? A diversificação sempre é bem-vinda em qualquer ramo da economia, ainda mais na agricultura, que tem um grau de risco. Então, o programa de atender mais de 10 mil agricultores irradia para os vizinhos. Hoje, a gente acredita que estamos já chegando com essas informações, com alguns resultados, a mais de 45 mil famílias de agricultores que estão trabalhando, de alguma forma, de incrementar mais outras rendas, propostas mais seguras de diversificação na cultura do tabaco. Muito obrigada pela entrevista. A proposta, em outubro, será realizada em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um encontro que vai reunir representantes de 18 países para mostrar a experiência brasileira e também discutir uma proposta que será apresentada na Rússia em 2014. Obrigada. Obrigada.